Muito obrigada, bom dia. Venho realmente apresentar o curso Research Data Management da Nova Escola Deitoral, que de facto foi um curso que nós apresentámos aqui há uns anos, já foi em 2014, o tempo passa, à Escola Doutoral da Universidade Nova como um curso de iniciação. O curso continua a ser um curso de iniciação, de facto estamos a pensar neste momento revê-lo, mas efetivamente vou-vos falar um pouco dos objetivos do programa em si e dos materiais e métodos e da avaliação de ensino feita pelos alunos também, e depois ser algumas considerações finais, mas efetivamente o curso é de facto um curso de iniciação a esta temática e parece-nos ser um bom modelo de boas práticas. Foi proposto, portanto, como eu já disse, em 2014 e efetivamente desde 2015 começou o curso, tiveram lugar 6 sessões, tivemos 77 participantes. Temos, no entanto, a certeza de uma coisa, é que efetivamente nós temos diversas áreas científicas nessas participantes, portanto o curso é um curso que está equacionado nos 15 cursos transversais oferecidos pela Escola Doutoral da Nova, que são cursos, portanto, gratuitos para os alunos de doutoramento, e efetivamente os alunos que temos são dos vários cursos das várias faculdades da Universidade, e portanto significa que nós temos numa mesma sala de aula alunos de ambiente e sustentabilidade e de ciências biomédicas, que vão engenharia tetotécnica e de computadores, e outros até de mídias digitais ou de medicina, etc., tudo no mesmo grupo, o que significa que a oferta do nosso curso é uma oferta muito transversal para competências que nós tentamos que em cada módulo sejam feitas, em cada sessão, desculpem, sejam feitas de acordo com o grupo que temos naquele momento a que temos acesso previamente. Os módulos que nós damos são 4 módulos, os módulos são, o primeiro módulo é do Open Science, onde damos conceitos-chave, do Open Science, etc., e das políticas de ciência aberta, no segundo módulo falamos do Open Research Data Initiatives e de repositórios de datas, portanto, falamos do Zenodo, do GitHub e de outros, e no terceiro módulo falamos, portanto, de gestão de dados, do Data Medias, propriamente dito, do ciclo de vida, dos dados, dos planos de gestão, e fazemos exercícios práticos. Em qualquer uma destas componentes, aliás, o curso é oferecido sempre com uma componente prática muito grande, e o último módulo, de facto, é o módulo que fala, portanto, do Open Air e das licenciamentos e copyrights políticas, portanto, ligadas a financiamentos. Nós temos a noção de que as aulas dispositivas têm que ser complementadas por uma componente prática, temos discussões, temos trabalhos de grupo, e temos um acompanhamento constante, realmente, em função dos exercícios propostos, na medida em que não temos só uma colega na sala de aula, normalmente temos mais que uma em cada uma das sessões, a dar cada um dos módulos, e, portanto, isso significa que conseguimos ter um acompanhamento razoável em relação àquilo que está a acontecer. A avaliação dos alunos é feita com base num teste de escolha múltipla, na participação individual e coletiva em contexto de sala de aula, em alguns exercícios práticos, como acabei de dizer, resolvidos em pequenos grupos, e depois são apresentados por um porta-voz e discutidos pela generalidade dos participantes. A verdade é que o curso, porque é que tem algum interesse também, tem tido participação regular, nós temos, portanto, ECTS atribuídos e que são acreditados no programa doutoral ou em suplemento ao diploma, o que faz com que, realmente, a oferta dos cursos da Escola Doutoral da Nova tenha realmente grande aceitação para os alunos, porque significa que, com eles, eles podem ter ECTS, e isso, parecendo que não, todos sabemos, em termos de literacias de informação, que é importante avaliar e que é importante nós sentirmos que, no final, temos algum retorno daquilo que foi o nosso investimento académico. No final de cada sessão do curso, nós também temos que fazer a avaliação do nosso ensino, de forma a que possamos ir melhorando aquilo que estamos a oferecer, e, portanto, fazemos uma avaliação da qualidade dos conteúdos, dos materiais distribuídos, dos exercícios que foram propostos, e até do impacto gerado, expectável, expectável, claro, pela aquisição de novos conhecimentos. E, em relação a isso, por acaso, temos vários dados trabalhados, mas, pensando apenas nos aspectos que mais contribuíram para a aprendizagem dos estudantes, nós podemos verificar que são, de facto, os materiais disponibilizados em sala de aula, porque nós tentamos, de facto, levar os alunos a ver coisas concretas em relação a esta problemática. O que mais caracterizaram o curso em geral foi, de facto, a ideia de que o conhecimento adquirido será útil para o desenvolvimento profissional e pessoal deles, dos alunos, que nós queremos que, de facto, passem a ter, com preocupação enquanto investigadores, esta ideia de que a gestão dos dados de investigação também é importante, e não só aquilo que se constituiu, e diretamente o input, o output no seu trabalho de investigação concreto. Em termos de avaliação destas várias edições realizadas, todos os parâmetros têm sido bastante avaliados positivamente, mas nós temos noção que cursos desta natureza têm que ser sempre melhorados, e é esse o nosso objetivo, mas, efetivamente, há que incrementar mais ainda a componente prática, clarificar alguns tópicos relativos às unidades curriculares propriamente ditas, e, de alguma maneira, como são três módulos, eliminar alguma informação repetida. Nós temos consciência de uma coisa, nada é perfeito, são ofertas, portanto, de formação que têm que ser sempre melhoradas, mas ao apresentar diferentes iniciativas políticas e institucionais ao nível nacional e internacional para a gestão dos dados de investigação e para a promoção do acesso aberto, não é? Sobretudo no que se refere àqueles que resultam da investigação financiada em que ficam pinheiros públicos, ao salientar o papel bonéfico e o potencial benefício da partilha de dados para o progresso científico e ao apontar razões para as reservas e desconhecimento dos investigadores quanto à forma como podem proceder a essa disponibilização em termos práticos, nós temos noção de que, apresentando-nos relatórios que cumprem com as políticas de gestão de dados, apelando ao autoarquivo dos dados de investigação, achamos que o curso de Research Data Management, de facto, tem vindo a constituir importante marco para a disseminação das boas práticas de gestão de dados de investigação ao nível dos estudantes do terceiro ciclo de estudos desta Universidade. Nesta fase, reconhece que é importante criar algum distanciamento em relação às edições já dadas, registar a sua avaliação, repensar os conteúdos para fazer farto aos desafios impostos pela atualização das políticas das entidades financiadoras e, efetivamente, aos formadores, nós, que somos três, eu, a António Correia e a Susana Lopes, caberá sempre procurar os melhores recursos, as melhores técnicas de formação de modo a desenvolver estratégias e aptidões, de facto, para a ciência aberta e os acessos abertos dos fluxos de trabalho. Muito obrigada.